Música 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 O rio da povo em flor Tem a flor, tem a flor Que além de ser uma flor, tem sabor O rio do porta-luva Tem a luva, tem a luva Que alguém de ruas negras E com a fieira se esqueceu de pôr E com a fieira se esqueceu de pôr Ela já foi namorada O seu corpo é dos errantes Do cego e do cego É de quem não tem mais nada É de quem não tem mais nada E com a fieira se esqueceu de pôr E com a fieira se esqueceu de pôr É a rainha dos detentos das loucas dos mazarenses, dos leves. Ela é um poço de bondade, e é por isso que a cidade vive sempre a repetir. Joga a pedra na geni, joga a pedra na geni. Ela é feita pra amanhã, ela é boa de cuspir. Ela é pra qualquer um, maldita geni. Joga a pedra na geni, joga a bosta na geni. Ela é feita pra amanhã, ela é boa de cuspir. Ela é pra qualquer um, maldita geni. Não me dá de amar, sem ouvir nada a dizer. Eu me canto bem, eu canto pra você. Minha garganta chora, e a minha alma vai embora. Porque os olhos fecham, não vai ver. Não me dá de amar, sem ouvir nada a dizer. Eu não canto pra mim, eu não canto pra você. Minha garganta chora, e a minha alma vai embora. Porque os olhos fecham, não vai ver. Eu só quero cantar, quero voar. E nos braços da noite, o céu me lembra pra me ver. Eu quero cantar, eu quero voar. Viu nos braços da noite, o céu me lembra pra me ver. Música 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 Música